Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar nos dias 1º, 2 e 3 de setembro. No dia 1º em Iturama, compareceu ao quartel a vítima, ela relatou que autores não identificados, por volta das 16 horas, elas furtaram a bicicleta dela, a bicicleta estava estacionada na Avenida Rio Grande, ela deixou a bicicleta trancada em um suporte destinado à tranca de bicicletas. Quando ela retornou, a bicicleta já não estava no local, foram realizados rastreamentos, porém, até o momento a bicicleta não foi encontrada. Na Avenida Ayrton Senna do Brasil, a guarnição compareceu e segundo o relato da vítima, ela saiu para trabalhar e quando ela chegou, ela deparou com a casa arrombada e percebeu que foram furtados alguns gêneros alimentícios, algumas roupas, um ventilador. Ela não soube precisar a marca. Há suspeição com relação à autoria do furto, caso será investigado pela autoridade competente. Em Campina Verde, a Polícia Militar foi acionada e segundo o relato da vítima, ela realizou um cadastro para o benefício do auxílio emergencial. Ela recebeu uma parcela e quando ela foi sacar a outra parcela, ela foi informada por uma funcionária que o auxílio já havia sido repassado, que ele foi pago alguns boletos no valor de R$ 500 e de R$ 100, totalizando o valor de R$ 600. A vítima alegou que não foi ela que fez esses pagamentos. Ela foi orientada a procurar a agência para se esclarecer os fatos e foi orientada contra as demais providências a serem adotadas. Ainda em Campina Verde, durante o patrulhamento pela Avenida 26, os policiais avistaram um veículo, o Gol, procederam à abordagem. Um dos ocupantes, um menor, estava com uma bermuda e dentro do bolso dessa bermuda foi encontrada uma folha de seda contendo em seu interior fragmentos de uma substância semelhante à maconha. Ele disse ser usuário e que estava com essa droga para consumo pessoal. Os demais ocupantes não tinham nada de irregular com eles. O adolescente foi apreendido, bem como o cigarro que estava com ele. Na Avenida 11, os policiais foram acionados, compareceram na Avenida 11 e segundo o relato da solicitante, por volta das 9 horas, 9 horas e 30 minutos, eles começaram a receber ligações no telefone fixo da residência. As pessoas que estavam do outro lado da linha disseram que estavam com a filha do casal. Essa moça que estava do outro lado da linha começou a gritar e dizer para a mãe que estava sendo sequestrada. De imediato, um homem pegou o telefone e começou a negociar com a solicitante e o esposo dela, com o casal, falando que queriam dinheiro. Caso esse dinheiro não fosse depositado, ele mataria a filha do casal. Com isso, o esposo abalado, com fato, começou a negociar com essa pessoa que estava do outro lado da linha e efetuou transações bancárias. O limite de transferência foi excedido. O casal, então, foi até uma agência bancária para efetuar um novo depósito. Uma funcionária orientou a eles, disse que estava estranho, tal fato. A funcionária disse para eles tomarem algumas medidas ao telefone com o autor, porque ela estava desconfiando que poderia ser um golpe. Com isso, o depósito não foi efetivado, esse segundo depósito. Após todo esse fato, o casal conseguiu fazer contato, aí que eles tentaram fazer contato com a filha deles, através de um contato telefônico. E foi confirmado que ela estava no interior de São Paulo, que ela estava bem, que ela não estava em poder de sequestradores. Com isso, foi confirmado que eles caíram num golpe de estelionato. Pessoal, nós gostaríamos de, novamente, orientar a vocês, cuidado com os golpes feitos por telefones. Caso você receba alguma ligação, pedido de resgate, tente fazer contato com o familiar de outro aparelho telefônico, a fim de confirmar a situação. Não combine encontro, não faça acordo e não efetue pagamento. Mantenha a calma, ligue para a Polícia Militar, faça o registro de ocorrência. Ajude a Polícia Militar a cuidar de sua segurança. Na cidade de Carneirinho, a solicitante compareceu ao quartel, relatando que ela tem uma embalagem de metal. Nessa embalagem estavam várias joias, e essa embalagem estava dentro do armário da casa dela. Quando ela foi buscar pela embalagem, ela percebeu que a embalagem foi furtada. Dentro do recipiente, continha uma pulseira feminina de ouro, de aproximadamente 13 gramas, com uma plaqueta gravado o nome, um anel de ouro maciço, masculino, uma corrente de ouro maciça com pingente de cruz, outra corrente de ouro cravado, uma pulseira de ouro masculino grossa, duas alianças de ouro, pares de brincos, pingentes, dois pingentes de zircone e uma corrente de ouro feminina malitaliana. Foram realizados levantamentos, até o momento não se chegou à autoria do furto. Seguem os rastreamentos. No dia 2, em Campina Verde, compareceu ao quartel um solicitante. Ele relatou que a mãe recebeu várias ligações, informando que a filha estava sendo sequestrada. A vítima, assustada, realizou, a pedido dos sequestradores, um depósito em uma casa lotérica. Posteriormente, percebeu, se foi verificado, que não havia sequestro. Novamente, nós orientamos com relação aos golpes feitos por aparelhos telefônicos. No caso de que alguém ligue para vocês pedindo resgate, vocês têm que tentar fazer contato com o familiar de outro aparelho telefônico, a fim de confirmar a situação. E pessoal, não combine encontros, não faça acordo e nem efetue pagamento. Mantenha calma e entre em contato com a polícia militar. Em Nimeira do Oeste, a polícia militar foi acionada pelo fiscal de vigilância e foi narrado que tinha um vendedor de abacaxi na cidade realizando vendas de casa em casa, contatando várias pessoas nas residências, o que está proibido através do decreto municipal. Na condição de fiscal do município, ele advertiu o autor sobre a conduta, o que estava contrariando o decreto. O vendedor passou a desacatar o solicitante. Frente ao exposto, foi dado voz de prisão ao autor pelo crime de desacato. No dia 3 de setembro, em Iturama, compareceu ao quartel a vítima e relatou que tem um comércio na Rua 7, no residencial Diógenes de Souza. Ela vende algumas cervejas. O autor foi ao local, efetuou um pagamento de uma corrida de mototáxi e uma bebida que ele havia consumido com uma nota de R$ 100. Ele pediu um copo de água, ela foi pegar a água. Quando ela retornou, ele havia deixado uma nota de R$ 100 para que ela cobrasse o valor que ele deveria e repassasse o troco de R$ 88. Quando ela foi buscar a água, ele pegou os R$ 100 e foi embora do local. E ainda levou os R$ 88 que seriam de trocos dele. Logo, ele furtou os R$ 100 que ele havia entregue a ela. O autor foi procurado. Até o momento, ele não foi encontrado. Pessoal, essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Por hoje é só. Tenham um bom dia, um excelente final de semana. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.